Diretamente é, Restante Love Fuck Pois é por uma vista lá noz, só não entra em choque Essa é de multo veloz, é o T-Max no top Duas rodas cromadas, amortecido no toque Digite na quebra, trajadão vo de oque Que as donzé, ela pousa rato, quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Não vai, não vai, não vai, não vai Ela joga pro pai, querendo se envolver Preto e dinheiro combina, eu provei pra você Que o ronco do motor, deixa elas malucas Me chama de amor, não contente Joga bunda, me chama de amor T-Max pega a visão Duas rodas cromadas, amortecido no toque Digite na quebra, trajadão vo de oque Que as donzé, ela pousa rato, quer subir na garupa Eu já disse, hoje é bailão Não vai, não vai, não atorou surto Eu já disse, hoje é bailão Não vai, não atorou surto É o T-Max no top da bichuda Então vai É o T-Max no top da bichuda Que dinheiro combina, eu provei pra você Que o ronco do motor, deixa elas malucas Me chama de amor, não contente Joga bunda, me chama de amor T-Max pega a visão Joga bunda, me chama de amor Joga bunda, me chama de amor Amém